Hoje eu estou aqui no Jardim América, Goiânia, para contar uma história de um completo descaso da saúde pública. Porque é isso que milhares de pessoas, pelo menos aqui em Goiânia, vivem. E a história dessa mulher, a Maria Aparecida, você vai conhecer agora. Uma história muito triste. Triste porque se trata de uma jovem, jovem de apenas 30 anos de idade, mas que perdeu a vontade de viver há muito tempo. Quando eu vi a foto dessa mulher, eu fiquei muito sensibilizada. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer essa reportagem para, no mínimo, no mínimo, tentar sensibilizar as autoridades sobre esse caso. Caso que não é isolado, a gente vem mostrando muitas e muitas vezes. Vem comigo, minha gente. É aqui, nesse humilde espaço que vive a nossa entrevistada de hoje. E a cena que você vai ver agora é muito forte. Muito forte porque, Maria, eu vim mostrar o seu caso para o nosso telespectador conhecer um pouco esse sofrimento. O que aconteceu que você começou a perder drasticamente o peso? Acho que o diabetes, aí eu estou com muitos problemas nos rins, fígado. Tem quantos meses que você está tentando ser atendida por um especialista? Ixi, já tem um bom tempo já, tem quase um ano. Quase um ano? Eu achei que era menos, Maria. Se você conseguir um especialista, um endocrinologista, fizer um tratamento correto, algum médico falou para você que você tem chance, sim, de sobreviver. Falou. O que eles falaram? Eles falaram que se eu conseguir, eu endocrinologista, nutricionista, fazer alimentação direitinho, tomar os remédios direitinho, eu consigo, sim. 12 de 5 de 2016, ou seja, maio, maio, tá? Um dos pedidos de encaminhamento, ó. Encaminhamento ao endocrinologista, paciente diabética tipo 1, não respondendo a dose de insulina, de aplicação diária, apresentando comprometimento muscular e renal. Não estou conseguindo nem falar, não, porque é muito difícil para mim. Eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos pequenos. Se fosse para você falar alguma coisa para a autoridade, por tudo que você já fez nessa vida, contribuindo direitinho, bonitinho, como todo bom brasileiro, o que você falaria? Ah, que isso é uma falta de respeito com o ser humano, viu? Porque é complicado, ó, tem muito tempo que eu estou correndo atrás desses encaminhamentos e não estou conseguindo. É muito difícil para mim. Não consigo fazer nada, não tenho condição para nada. Vivo de ajuda dos outros. É muito difícil. Eu vou tentar levar a Maria lá para fora, porque a filha dela está lá. Posso tentar te ajudar? Colocar você na cadeira de rodas? Então, vamos lá? Você imagina, olha o tamanho que eu sou. Sou mulher forte. Mas não é fácil para essas filhas dela, não. Viu? Porque não são meninas com bustas fortes. Opa! Aqui. É, não é fácil, não. Maria, é sempre assim nessa dificuldade toda para fazer qualquer coisa que você precisa. É, sim. Qualquer coisa é essa dificuldade. Lohane, ver sua mãe nessa situação, sendo que antes ela cuidava de vocês, hoje vocês cuidam da sua mãe. Eu fui carregar sua mãe e realmente é difícil, porque o espaço da casa é pequeno, enfim, é até perigoso deixá-la cair. Como é que é para você ter que ser uma pessoa adulta nesse momento? Você tem 12 anos, certo? Certo. Por que você tem medo, Lohane? De algum dia ela morrer. Se fosse para você pedir alguma coisa para alguém que está escutando nesse momento, você pediria o quê? Que ajudasse ela. Sim, no tratamento. Muito novinha para estar passando por isso, né? Mas a gente vai ajudar sua mãe, tá? A gente vai ajudar sua mãe. Porque eu tenho certeza que depois dessa reportagem, pelo menos no caso dela, a gente sabe que não é o único caso que tem na cidade, mas pelo menos no caso dela, as autoridades vão tomar vergonha na cara e vão enxergar essa situação. Eu prometo para você, tá? Você acredita? Acredito. Eu estou aqui com a Tereza, ela é amiga já há algum tempo na Maria e foi ela que decidiu, por conta própria, chamar a TV Record para cobrir esse drama que é tão sério. Tereza, por que você confiou, você depositou a sua confiança numa emissora de televisão? Você desacreditou em alguma coisa? Ah, eu desacreditei sim, sabe? Porque os políticos, se a gente for esperar pelos políticos, eles não fazem nada. Se fosse por eles, ia morrer a mingo. E vocês sim, correm atrás, procuram fazer alguma coisa pelas pessoas, sabe, que precisam. Então, foi a minha única solução abaixo de Deus, foi vocês. Que o pedido da Tereza seja atendido, que a Maria possa ser salva a tempo. Só assim, essa filha vai continuar tendo a chance de ter uma mãe por perto e acreditar que a justiça do homem prevaleceu aos mais fracos.